Olá meninos, vamos contar toda a sementinha? Olhem-se lá. Eu me vejo uma sementinha que estava perdida. Certo dia um pássaro levou-a no bico. Ela estava muito aflita e pensava que ia comer. E deixou-a cair no chão. A sementinha aproveitou para dormir no meio das folhas. Estava muito vento. A sementinha estava a perigo outra vez. E apareceu um menino chamado João e assemeou a sementinha. A sementinha agora estava em sobra na terra e tinha um menino a cuidar dela. O João rodava todos os dias e ela desceu. A sementinha tornou-se uma bela macieira. E o João pôde comer muitas maçãs. E o Vitor, Vitor, é que é a nossa história. Gostou a nossa história, meninos? Ah, beijinho! Tchau!